bom se você está com um problema de internet ou acesso à internet está meio lento isso pode ser o problema no dns e no vídeo você vai aprender a mudar alterar o endereço dns no seu celular método simples e bem fácil e bem para você poder mudar o endereço dns no seu celular e deixar a sua conexão à internet bem mais rápido mais estável em primeiro lugar será necessário você é que abrir as suas definições direto para poder fazer aí a configuração alteração no endereço dns ok em segundo lugar será necessário você fazer uma pesquisa na internet qual o melhor dns qual o dns que deixa a sua conexão à internet bem mais rápido eu tenho aqui dois dns que vou deixar aqui na descrição do vídeo só para você ter certeza mais falando de cara o dns do google que resolve na maioria dos casos e o segundo dns que o dns que tende a ser mais rápido que o dns da cloud file ok você vai escolher para qual dns você vai usar o dns do google ou outro dns mais privado que tende a ser mais rápido ou simplesmente você vai dar uma pesquisa na internet qual o melhor dns para a sua atividade que você queira fazer com a sua internet seja aí para jogar ou bloquear determinado tipo de site porque tem várias coisas que você pode fazer aí através do endereço dns mas enfim a antes de começar aqui peço para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito convido para você se inscrever e ativar o sininho das notificações porque só assim você vai ser notificado nos próximos e futuros vídeos bem aberto aqui as suas definições direto você vai dar um clique aqui na sua rede você vai poder ver aí qual é a configuração que o seu celular tem que a sua aliás que a sua rede tem meu caso aqui na opção de detalhes direto você pode ver aqui na opção de detalhes direto em dns tem aqui o dns 8.8.8.8.8 no caso esse é o dns padrão que a google tem então vou alterar aqui para um outro dns lembrar que aqui na descrição do vídeo vai ter aqui os algum uma lista pequena e de endereço que você pode usar como dns primário e dns secundário bem para você poder alterar aí para você poder alterar o dns simplesmente você vai dar um clique na rede ou simplesmente você vai pressionar aqui na rede dando um clique na rede em seu celular pode ter aí a opção do lápis para editar ou simplesmente vai vai ter aí a opção avançada ou simplesmente você vai pressionar na rede e clicar na opção modificar rede clicar na opção modificar e você vai vai estar aqui desse jeito em dhcp tá ok você vai mudar aqui para estático e vai precisar preencher alguns a endereço no caso o endereço ip o getway você vai precisar preencher aqui em prefixo direito você vai deixar em 24 e aqui em dns 1 dns do hoje ou seja dns primário dns secundário você vai colocar aí o dns que você achar melhor no caso da sua preferência alguns estarão aqui na descrição do vídeo você pode fazer simplesmente uma pesquisa no google bem você pode simplesmente colocar aqui o gênero dns mas enfim isso não vai funcionar vai deixar você sem acesso à internet então para que tudo funcione corretamente você vai precisar decorar dos endereços que seu celular tem lembrar que eu já estou te ajudando também a deixar o seu celular com uma conexão fixa ok então você vai pressionar na rede clicar na rede você vai ver aqui em detalhes direito você vai ver qual o endereço ip que o seu celular tem atualmente e qual é o getway que o seu celular tá recebendo ok no caso que é só 10.10.10.10 o endereço ip 10.10.10.10 no caso esse é o endereço que a minha rede tem que o meu celular recebeu ok então você vai pressionar na rede ok vai voltar e pressionar na rede modificarei do avançado ok e na opção do endereço ip você vai colocar o endereço ip que o seu celular recebeu 10.10.10.10.10 no caso a maioria do celular costuma ser 19268 por aí vai mas enfim o getway coloque o getway que o seu celular recebeu o prefixo deixe em 24 é seu padrão aqui para o prefixo direito e em dns você vai colocar aí o dns da sua sua preferência no caso vou colocar 1.1.1.1.1 e aqui na opção dns 2 vou colocar 1.0.0.1 basicamente esse é o dns da cloudify é o dns que tende a ser mais rápido nem da minha preferência dns ok você pode pesquisar e encontrar um outro dns para poder preencher aqui então basicamente é isso você vai clicar na opção guardar salvar ou conectar dependendo como está no seu celular e simples você já alterou aí o seu endereço dns e com certeza vai deixar aí a sua conexão bem mais estável ou bem mais melhor ok caso tenha dúvida deixe o seu comentário ou manda a sua dúvida lá no instagram que assim que é possível eu estarei te respondendo eu fico por aqui até o próximo vídeo e claro desde que você esteja inscrito aqui no canal